Qual o tamanho ideal de vaso para cultivar tomates? Os tomates de tamanho tradicional devem ser cultivados em vasos maiores. Vasos de 30 centímetros de altura por diâmetro são suficientes, porém um vaso de até 45 centímetros de profundidade seria a melhor opção para você que quer produzir tomates grandes e com um bom desenvolvimento da planta. Tomate de porte menor, como tomate cereja, tomate uva, tomate pera, podem ser cultivados em vasos menores. Inclusive, você encontra até pessoas plantando em garrafa pet de 3 litros vasos pequenos. Porém, vasos maiores vão fornecer o melhor desenvolvimento e assim os frutos poderão crescer sem problema algum. Quando há uma limitação no crescimento das raízes, quando falta espaço para as raízes crescerem, toda a planta é afetada diante ao seu crescimento. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere deixar seu like, fazer um comentário abaixo. Caso seja novo, se inscreva para estar recebendo todos os dias vídeos novos. Quem passou essas dicas hoje para você foi o Miguel. Aquele abraço. E agora eu te encontro num próximo vídeo. E agora eu te encontro num próximo vídeo.